É pessoal, aqui é o Vlad na área, vou trazer uma partida aqui de LoL, uma coisa que eu sei jogar muito, que é a ideia, sou nossa, certeza de nubado, no modo todos por um, é, realmente, eu sou nubo com ele, assumo, sou nubo jogando LoL mesmo, então não tem problema nenhum. Por isso que já meti uma musiquinha no fundo, para o pessoal curtir a musiquinha, e ver os desastres, Yasuo vs LoL, vamos ver que bagaça vai dar, não tem nem esse personagem para vocês terem ideia. Marejo de vento, tempestade de arce, espada de arce. Isso é negócio com o compara. 30 segundos para a geração das copas. E aí, vamos lá. O cara entra na parteira frateira. Ah, eu me lembro de que estou aqui. Cheirar a pola de escuro. Tchau. 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 É, conseguiu alguma coisa. Eeeeeeepa cuzão, dando mole pro noob? Tchau. Chega nudo, dá mole pra ele, é, dá início. Justiça. Vamos ver se continuar aqui. Justiça um pouco daaaah. Tchau. Nossa! Tchau. 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 Corre BR, corre BR Bolão, sacanagem Corre BR, corre BR Toma troche Corre BR Acho que é errado, mas vai estar valendo Corre BR Vem frente, Humberto Vou botar pra base, se não me dá... Meu time empatado aqui no score de sigma 5 Estou aprendendo a jogar de azul, não consegui dar um dive correto, mas beleza Tomando a coça Morrer Nossa que animal Eu sou um animal Morrer 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 É, negócio tá louco Morrer 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 Se inscreva no canal. Não vou aprender a jogar com essa bagaça, pra vocês não vamos dar dive na cabeça pra vocês. Ah, Mokoro. Eeeh Cozão! Toma, é só pra dar aquele pouquinho... Eeeh Cozão! Voltar lá pra tomar o doido... Eeeh Cozão! Eeeh Cozão! Eeeh Cozão! Eeeh Cozão! Eeeh Cozão! Eeeh Cozão! Tomele! Eu acho que eu vou achar um jogador com ele. Me põe, me põe, mas vamo lá Vamo morrer pra... não era pra ter manipulador, mas eu morri, não é? Vamo lá Não sei se ia saber o dia correto, mas eu to fazendo Eita pola Só uma galentidão bonita Nossa! Atenção! Muito stun, cara Atenção! 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 Agora Eu sei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vambora, segura sua torre aqui, senão vai ficar crítico. Vambora, segura sua torre aqui, senão vai ficar crítico. Nem deu pra quicar, nossa. Vambora, segura sua torre aqui. Vambora, segura sua torre aqui. Vambora. 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 Eu tô piscando, só comer! Poxa, cap! A vida acabou ter que voltar... não tem como... Top shit, top shit. Tem que acertar a skill, né? Nossa! E aí, peraí, só está acertando para roubar. É o meu gol dele É o meu gol dele Ninguém vê, vocês filha da polícia Esse é o primeiro a acertar Ninguém fez uma surpresa É o gol dele 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 Ela protegeu o top para não ficar vazio É o gol dele É o gol dele É o gol dele Um ameado foi eliminado Meu prazer Imparcado Um ameado foi eliminado 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 Nossa graça Um ameado foi eliminado 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 Nossa, muito chata cara! Tentei voltar para dar escape mas não deu certo Ah, estou perdendo muitas vidas para elas cara, muito! Vamos fazer o circuito O que é isso mesmo? O que é isso? 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 Ok... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! O que é isso? 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 Estou tudo morrendo, já vou bem Vamos lá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na descrição. Junto com o amigo do Watfast e do 4-1. O Watfast é o programa de redução do ping. Vamos lá tentar dar uma melhoradinha na sua jogatinha. Vamos lá. 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 Uma caixa Uma caixa de churras Você marca a engranagem Ninguém vem Você marca a caixa para receber a notificação de novos vídeos Assim que tiver um vídeo novo no canal você vai receber Assim que tiver prontinho lá no canal E ai Nossa A torre me matou antes Sacanagem Muita dano Então pessoal Essa aqui foi todos que foram Eu roubando de Açú Se você curtiu Deixa lá seu like Meus comentários Deixa eu trocar aqui Deixa eu trocar aqui a telinha Deixa eu trocar aqui Deixa eu trocar aqui Deixa eu trocar aqui nos comentários Deixa eu trocar aqui nos comentários Ou Considiu alguma coisa que você quiser Queira comentar É É Deixa eu ver o que vai dar nesse baú Só Pobrezinho na minha conta Baú de fragmentos 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 É, não entendi não Então pessoal, vale isso que curtiu Me deixar lá aquele comentário no canal Ou É Se não deu Se não gostou Deixa o like aí Que a gente aceita na boa também Se você quiser deixar o comentário Eu vou responder assim que eu viu Que eu também tô aqui meio atrapalhando Que eu tô cheio de gato Daqui a Docinho de um lado Dinheiro no pé Ainda tava Juma marrom aqui Na outra perna aqui do colo Então Até o próximo vídeo Muito obrigado pela sua audiência Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo O tipo de like fica por aqui Entendeu? O meu objetivo não é mostrar o que você for não É só me entreter Quem participa Valeu? Fui Um abraço, até o próximo game Fui!